Olá pessoal, aqui estamos com mais um Mix de Tecnologia, como sempre para vocês ficarem a conhecer aqui meia dúzia de produtos diferentes em que vos podem ajudar para tornar a casa mais inteligente, para tornarem alguma parte da vossa casa diferente e como sempre o meu objetivo é dar-vos a conhecer coisas que se calhar vocês não conheciam de outra forma ou até nem se lembravam que poderia existir uma coisa assim e até bem que vos pode fazer jeito. O meu objetivo nesta parte do vídeo não é fazer uma análise de talhada, porque eu não tenho tempo para fazer a análise de talhada só neste vídeo de tantos produtos, mas sim, umas primeiras impressões, vocês ficam a conhecer e depois mais para a frente dizem-me se querem ver uma análise de talhada, deixam nos comentários, eu depois vou partilhando este tipo de produtos também no Instagram o meu objetivo este ano é cada vez mais mostrar pequenas análises no Instagram também para complementar com o que eu não consigo mostrar no YouTube, porque preciso de mais tempo. No entanto, já está aqui a introdução, vamos começar então aqui por alguns produtos. Este produto é um produto muito direcionado para vos proteger a vossa casa, portanto é uma câmera de segurança e tem aqui algumas características que eu gosto de trazer ao canal, porque é uma câmera de segurança para começar que tem painel solar, tem bateria e significa que vocês podem ligar em qualquer lado e ela vai ter sempre energia, não se precisam estar a preocupar com cabos, não precisam estar a preocupar com grandes instalações é só prendê-la e ela está pronta para utilizar e tem aqui uma característica que eu nunca trouxe ao canal e estou curioso também para testar, que é ter a questão de podermos ligar aqui um cartão SIM através de 4G e isso significa que nós podemos ligar então esta câmera em praticamente qualquer lado desde que tínhamos então rede, podemos utilizá-la e podemos estar aqui a observar uma área que o nosso Wi-Fi não chega tão bem que não temos nenhum ponto de energia e assim a câmera vai servir perfeitamente portanto temos aqui as nossas antenas temos os nossos acessórios para prender isto depois então à parede ou ao teto dependendo de onde é que vocês precisam de instalar portanto como podem ver depois temos aqui as peças todas para instalar isto isto é uma câmera da ANK que tem logo então painel solar na parte de cima e basicamente nós instalamos isto em ao lado, não precisamos estar com instalações para o painel solar porque ele já vem próprio integrado com a câmera temos depois aqui os nossos cabos, ela pode na mesma ligar por Ethernet se for preciso mas claro que o objetivo é aqui em baixo nós colocarmos o cartão SIM colocarmos um cartão micro SD e assim dessa forma sempre que a câmera detectar movimento ela vai-vos mandar um aviso e vocês podem se ligar à câmera claro que isto não é uma câmera para estarmos a ver sempre em tempo real só vamos ter as notificações quando existe movimento é aqui algo que eu depois vou ter que testar passando por esta questão de segurança vamos passar agora aqui para alguns produtos que eu recebi para casa inteligente é sempre algo que eu gosto também de passar no canal porque eu estou sempre a melhorar a minha casa e as marcas estão sempre a lançar produtos e tenho então aqui da Shelly o Shelly Bluetooth Motion como o nome indica isto é um sensor de movimento podem ver aqui funciona com uma pilha e isto basicamente funciona por Bluetooth aqui a única coisa que vocês devem ter em conta é que tem que ter aparelhos da Shelly que sirvam de servidor Bluetooth de Gateway Bluetooth e basicamente também sem terem grandes complicações instalam isto em qualquer lado e está logo a detectar movimento e o objetivo é por exemplo vocês integrarem isso com os outros produtos da Shelly que já têm e podem passar a ter iluminação inteligente por exemplo quando detecta movimento acende as vossas luzes ou então quando deixa detectar movimento desliga as luzes eu já implementei um destes módulos no quarto dos meus filhos num dos quartos porque um dos meus filhos costuma esquecer muito desligar as luzes e assim com isto quando deixa de existir o movimento as luzes são desligadas e assim se ele se esqueceu elas já não ficam ligadas a manhã toda ou a tarde toda é claro que são sempre soluções aqui para nós considerarmos para tornar a casa inteligente e até às vezes para economizarmos neste tipo de coisas é aqui uma solução que eu tenho para vos mostrar para tornar a casa inteligente e outra solução é aqui uma lâmpada que também recebi da TAP uma submarca da TP-Link e isto é uma lâmpada inteligente portanto é uma lâmpada em que vocês podem controlar a intensidade da luz podem controlar as cores e isto basicamente colocam a lâmpada no local da vossa lâmpada mais tradicional uma lâmpada normal configuram na aplicação e passam a ter uma lâmpada inteligente a única desvantagem deste tipo de lâmpadas é que vocês deixam de poder utilizar digamos o botão o interruptor normal porque se desligarem a energia no interruptor normal a lâmpada fica sem energia e assim não consegue comunicar por Wi-Fi com o vosso servidor quando vocês estão a uma lâmpada destas é para deixarem de utilizar o interruptor normal e passam a ligar e a desligar pela aplicação pela Alexa ou pelo Google Assistant por exemplo mas como sempre a vantagem é depois vocês poderem controlar isto tudo por voz e passarem a ter também uma zona da casa mais inteligente agora tudo depende da utilização que vocês querem dar é claro que por exemplo neste caso um sensor da Shelly não é compatível diretamente com uma lâmpada da top a única consideração que vocês devem ter em conta aqui é que se compram produtos para casa inteligente convém comprarem dentro do mesmo ecossistema para depois conseguirem fazer as interligações diretamente através da aplicação é claro que através da Alexa ou do Google Assistant por vezes conseguem ligar as coisas de forma diferente mas pronto, são aqui duas ideias para vocês tornarem a vossa casa inteligente e depois tenho aqui um produto que é totalmente diferente aqui o Infrared e como vocês já podem estar a envelhear pelo nome Infrared isto acaba por ser um acessório para nós ligarmos o nosso smartphone é uma câmera de infravermelhos e pode ser útil por exemplo para quem caça pode ser útil para quem quer ver se existe fuga de calor nas janelas, em casas em diferentes situações e não é nada a mais, nada a menos que este pequeno acessório em que nós ligamos no nosso smartphone colocamos a aplicação e passamos a ter aquela visão de infravermelho em que conseguimos ver o calor e conseguimos ver os pontos mais frios e é um pequeno acessório para utilizarmos que neste caso eu como tenho aqui o smartphone até vos posso mostrar e como podem ver passamos a ter este tipo de visão quando estamos a utilizar a câmera isto tem um zoom por defeito duas vezes é mesmo para vocês utilizarem e não terem que estar muito perto ou seja, podemos estar longe e vocês estão a ver ali que a minha câmera está mais quente do que o resto ou seja, ali em cima é o monitor a outra câmera também está bastante quente ali podemos ver que é a minha porta e podemos ver que há ali uma zona que tem mais calor e se apontar ali também para a luz podem ver a luz está mais quente e o resto está relativamente frio o objetivo disto é vocês utilizarem depois claro, em diferentes coisas porque isto basicamente é uma câmera então para vermos o calor podemos usar com o nosso smartphone poderá ter aqui algumas aplicações engraçadas algumas aplicações diferentes e agora passando para uma coisa que eu também trago muitas vezes ao canal tem aqui da Fluentalk o T1 Mini isto não é nada mais nada menos que um tradutor dedicado portanto vamos aqui abrir para quem viaja muito poder ter a possibilidade de traduzir facilmente as conversas com pessoas onde por exemplo o inglês não é tão tão habitual falarmos e eu já falei do do Fluentalk T1 no canal vamos ver se isto tem energia só para vos mostrar como é que isto funciona isto bem totalmente sem bateria portanto nem vos posso mostrar nada para já vou ter que pôr a carregar mas o que é que é o objetivo disto é vocês terem um tradutor dedicado em que não precisam estar a expor o vosso smartphone quando estão em alguns países em que possam não se sentir tão seguros assim tem um aparelho dedicado e as pessoas apercebem que isto só serve para traduzir e também acaba por ser mais dissimulado ou seja, vocês podem ter isto na mão falam em português ele traduz para a língua da pessoa ou seja, apontam para a pessoa e podem mostrar o que é que está escrito ou a pessoa pode ouvir depois ela fala e traduz para a vossa língua um aparelho destes dedicado eu acho que é sempre melhor que o smartphone porque por norma são aparelhos dedicados e um aparelho dedicado faz muito mais do que aqueles aparelhos que servem para tudo e mais alguma coisa o smartphone hoje em dia serve para tudo portanto, para quem viaja muito poderá ser aqui uma solução a terem em conta eu só gostava que isto tivesse bateria para vos mostrar uma coisa mas como eu estava a dizer eu já fiz a análise do T1 no canal é uma questão de depois passarem pelo canal e verem com mais talho que eu também já fiz outros vídeos de tradutores deste ano e a meu ver são sempre coisas que valem a pena este tradutor depois além disto em termos de acessórios traz aqui uma peça para vocês levarem ao pescoço em que conseguem tirar facilmente e basicamente em termos de acessórios também vem aqui com o cabo para carregar eu gosto sempre de trazer ao canal soluções diferentes dependendo também dos vossos patamares isto será um aparelho que andará a volta dos 150 euros ele já vem com um cartão com dados e durante um ano vocês podem utilizar não se tem que estar a preocupar com dados dentro um bocado do que eu mostrei ali da câmara de segurança também tenho aqui uma solução da Micahot acho que é assim que se diz aqui uma série Chateau e isto é um router que também funciona através de cartão SIM ou seja é aqui sempre uma solução para vocês querem conhecer é claro que neste caso isto é uma solução bastante cara se não me engano isto é um router que anda a volta dos 500 euros e eu vou ter que testar bem para ver se compensa mas ele traz os acessórios todos traz as antenas e como vocês podem ver isto é um router tradicional depois aqui ficam as antenas atrás tem a mesma possibilidade de ligar cabos por a Ethernet o objetivo é mesmo para quem não tem a possibilidade de ter uma operadora em casa mais tradicional quer seja por ADSL ou por fibra poderá sempre ter um router deste género coloca aqui um cartão de dados e consegue com este router ter como se fosse um router mais tradicional está limitado claro sempre à velocidade que tiver nos dados e ao pacote de dados que tiver mas instala em casa e através disto consegue ter a internet depois nos outros aparelhos de uma forma mais tradicional isto não é assim muito a dizer porque eu tenho que testar isto já é um aparelho mais complexo mas como podem ver acaba por parecer um router mais tradicional temos a mesma possibilidade de ligar a porta USB e aqui a questão é colocarmos então o nosso cartão SIM aqui em baixo como podem ver e agora vamos aqui para o produto final que é muito direcionado para quem é gamer para quem gosta de ter um setup gamer diferente e tem aqui o F75 um teclado gamer da aula eu gosto sempre de trazer teclados de marcas diferentes de marcas menos conhecidas chinesas é claro que isto são teclados que não tem o layout português mas isto basicamente temos sempre o nosso manual temos depois aqui o nosso teclado na parte de cima temos a possibilidade de ligar por bluetooth pelo dongle 2.4 GHz que está aqui ou então pelo Type-C e em termos do ruído que é o que eu sempre posso mostrar vocês podem ver tem aqui um dial o aspecto é este e agora temos aqui as nossas teclas e eu posso ligar só para vocês verem que tem LEDs e como podem ver está aqui a ligar se calhar com esta iluminação não se nota tão bem eu depois posso escolher diferentes padrões mas basicamente é isto que vos tenho para mostrar temos aqui um botão que dá para clicar e depois será para aumentar e diminuir o volume ou para o que vocês quiserem configurar como sempre os links de tudo eu vou deixar na descrição se tiverem alguma dúvida se tiverem alguma questão também deixem nos comentários se quiserem ver a análise mais detalhada de alguma coisa como sempre deixem nos comentários porque assim também posso ver o que é que pode ser mais interessante trazer-vos e é por isso que eu gosto de trazer este mix é para vos dar a possibilidade também de não ser sempre a mesma coisa e de vocês também me dizerem o que é que gostam de ver no canal como sempre qualquer questão qualquer dúvida deixem nos comentários subscrevam o canal para o que até recebem novidades e vemos no próximo vídeo o que é que gostam de ver